E eu sonhei, tentei acordar, tentei paralisar No momento não quis parar, parar com o que? Tenta saber o que tá acontecendo aqui E eu já não sei Então tenta me acalmar, tenta me explicar Que eu já não tô conseguindo enxergar nada É muito fácil de elevar as coisas que acontecem na parada Sempre tem algo que vai dar errado Nunca vai dar certo se eu não tentar Mas eu sei que uma hora vai surgir E eu vou ter que descobrir o que vai ter que acontecer Rapidamente, você invadiu minha mente E eu conscientemente continuei E eu tentei, tentei saber Eu tentei me esconder Me esconder, me esconder pra quê? Se um dia eu posso te mostrar e você vai ver Vai ver o quê? Vai ver a coisa certa, não errada E vai tentar viver Então nunca desista Nunca desista Sempre em frente Nunca pra trás Se alguém te desmereceu Seja feliz e sorria Seja capaz Nunca desista Nunca desista Sempre em frente Nunca pra trás Se alguém te desmereceu Seja feliz e sorria Seja capaz Seja capaz De mostrar o seu melhor Nunca, nunca o seu pior E fazer As coisas com amor E sempre Dá o valor As coisas certas Se eu tentei Tentei Já tentei E várias vezes eu errei E o orgulho E o orgulho Não deixou De responder A coisa correta Então nunca desista Nunca desista Sempre em frente Nunca pra trás Se alguém te desmereceu Seja feliz e sorria Seja capaz Nunca desista Nunca desista Sempre em frente Nunca pra trás Se alguém te desmereceu Seja feliz e sorria Seja capaz Então tenta me acalmar Então tenta me explicar Então tenta me acalmar Tenta me explicar Que eu já não tô conseguindo enxergar nada É muito fácil de elevar As coisas ruins que acontecem na parada Sempre tem algo que vai dar errado Nunca vai dar certo se eu não tentar Mas eu sei que uma hora vai fugir E eu vou ter que descobrir o que vai ter que acontecer Rapidamente Você invadiu minha mente E eu conscientemente continuei E eu continuei Então nunca desista Nunca desista Nunca desista Sempre em frente Nunca pra trás Se alguém te desmereceu Seja feliz e sorria Seja capaz Seja capaz